Acabei de assinar como prefeito em exercício da nossa capital a homologação da empresa que fará a troca de 16 mil luminárias de sódio para LED na cidade de Curitiba. Essa era uma importante proposta que estava no plano de governo do prefeito Rafael Greca e nós estamos colocando em prática. A iluminação LED além de trazer economia, mais luminosidade, ela traz também a sensação de segurança com mais luz na nossa cidade. Essa é a Curitiba que queremos, seguimos sempre em frente.